Mas, nós é os moleque do problema, elas a vista e já quer graça Nós é os moleque do problema, elas a vista e vem de graça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, mister M, peita pra ver se a firma é forte Desacredito do meu talento, de prova do seu veneno Surtado, você tá se mordendo